Ai, ai Após aí o nosso almoço E um cochilo De leves Vamos aqui dar continuidade aqui do nosso aterro No caso agora é só finalizar, como eu falei Eu tirei o excesso E fiz o preenchimento dos lugares que eu vi que estava precisando Agora eu já vi que está certo, regularizado Não precisa pôr mais terra em lugar nenhum Agora eu vou fazer aqui a regularização Já está o aterro completo E ai eu vou colocar aqui dentro Essa filmagem No caso que O sol está muito quente lá fora Pode ser que o telefone Não tenha uma soma para colocar, né Pode ser que o telefone Vem aquecer, né Outra vez que eu pus ele no sol ele aqueceu Ai ele fechou O aplicativo E não salvou a A filmagem Para a gente não evitar Esse probleminha que está perdendo o vídeo Vou fazer isso Para vocês Aqui dentro da gabine Positivo Eu puxei agora A terra para trás Mas foi só para poder Fazer o levante do aterro Agora que eu vou Apechar aqui Para poder levar Certinho E sem deixar buraco Na hora de finalizar o aterro É desse jeito Está pesado Acho que eu vou ter Então está mudado E agora nós vamos Só Passar o pente fino E o pente fino sai muita terra, tá vendo Mas é porque ali, ó Ali vai ser A saída d'água E eu já fiz já Um cortezinho ali Que vai Ser a saída d'água, né Eu já tirei o excesso De material É isso aí, pessoal Vai ser nessa posição De câmera aí Com essa configuração Eu gosto dessa configuração Acho que é Não é todo dia que eu Descanso um pouco depois do almoço Não Geralmente eu termino E aí eu já começo Já arrochando Já Só almoço e continuo Hoje Estou com o meu olho ardendo E Me deu um sono Uma dor de cabeça Antes do almoço um pouquinho Já tem uns dias já Que o olho fica desse jeito É por causa que O meu óculos Tá vencido Aí dói as bilocas Do zóio Aí eu Hoje Resolvi descansar um pouquinho Escansei uma meia horinha Passou a dor de cabeça Mas o olho continua ardendo Mas o meu óculos Novo já tá Já tinha feito pedido Já Já tava Essa semana Me falaram que tava pronto, né Semana passada Que hoje é segunda-feira Hoje é terça, né É terça-feira Me falaram que tá pronto Lá já na ótica Esse meu aqui Ele parou de ficar escuro Ele Ele fica Ele fica escuro O jeito dele é ficar escuro Quando vai pro sol Né O transiste Aí ele não tá ficando mais Aí ele tá me dando Tá me dando dor Na De cabeça Irritações Mas esse problema Vai ser resolvido Em breve Vamos trocar o parabriso Do zoio do Tim Semana não tá de Semana que vem Não tá de zoio novo De parabriso novo, né Aí o dia que a gente Não tem uma noite De sono boa Aí só agrava mais Tá assim, ó Cheio de caroço e buraquinho Deixando assim, ó Sem buraco Sem torrão Ideal pra nós fazer Nossa compactação Logo mais Com as esteiras Aqui tá fácil Acabar Compactou isso aqui Com as esteiras É Fez a Vamos fazer a rampa Aqui Da lateral Né A rampa por dentro Só Quebrar um pouquinho Essa Barranca aqui Tá feito o serviço Aí é Eu tenho que fazer Uma limpeza ali Vê onde tá aqueles Que as árvores lá Só fazer uma abertura Lá pra poder Abrir uma clareira Aqui, né O mar tá muito próximo Da Da represa Então tem que ter uma Uma área aberta E parte pra outra Positivo Mandar um abraço Aqui pro meu amigo Amigo Parceiro Meu amigo Jonathan Boca de lata Lá no Goiás Mais precisamente Aí no município De Trindade Goiás O Jonathan É lá do Guapó Operador de máquina Ferramenta Molada Aí sabe, hein Parceiro meu Das antigas aí Satisfação Parceiro Abraço Parceiro Tamo aqui Arrastando terra Aqui com a inchada Essa represa aqui Eu não me enchi com barro Não, não Só com terra Agora eu acho Que a próxima Que eu vou ali Eu vou ter que Arrancar um barro Eu gosto de arrancar um barro Meu filho Pedro Henrique Oi, Ania Abraço Meu filho Te amo Minha filha Ana Brasília Ei, minha princesa Ela acompanha todos os vídeos Do papai Saudade, meu bem Amo você Naninha Naninha tá vendo os vídeos Papai Gratidão sempre, galera Galera aí que movimenta o nosso canal Às vezes eu demoro Mandar um salve aí Porque eu não lembro Do nome das pessoas Eu sei que as pessoas pedem Mas eu tenho que escrever, né Vou esperar Durar mais, rapaz A marca ficou engorrando, ó Ficou ruim Fazer uma lista Vai balançando ela Ah, e uma pedra aqui Não é capaz de eu cavar Colocar a terra de volta lá Engarrafou na concha e veio cavando Sem problema, nós põe terra de volta É uma pedra aqui Vou finalizar essa regularização aqui. E em seguida eu vou fazer a compactação. Para nós finalizar o serviço positivo. Nós vamos fazer o vídeo no término desse serviço. Por enquanto ainda vou arrastar essa camadinha de terra aqui. E fazer esse escapamento aqui. Logo mais no próximo vídeo nós voltamos. Nós vamos voltar com o final disso aqui. Tudo bom para vocês?